A gente tá começando a gravar, a gente vai gravar um vídeo de Tente Não Rir Com Meu Primo Mais Novo Fala aí Tente não rir Ele é burro Não rir Ele é da mente Ele é da mente, ele que disse Tá, vamos começar Resumindo, se você rir, você vai ter que reiniciar o vídeo O minuto que você terá que voltar vai estar aparecendo aqui na tela Pra que você não precise ver eu toda hora repetindo a mesma coisa Pra ganhar o desafio, você só precisa chegar até o final do vídeo E não tem o limite de vezes que você pode reiniciar o vídeo Então é isso, fique com o desafio e boa sorte Você vai precisar Cinco vidas Vai, cinco vidas Olha, meu primo já pensei a mim muito Oh Oh meu Deus Oh meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu não sei do que eu vou fazer Eu não sei do que eu vou fazer Ah, eu não sei do que eu vou fazer Ah, eu não sei do que eu vou fazer Deixa eu te encer para a mamãe, ok Segura Tá segurando aí Gente, eu vou fazer cinco vídeos pra mim Ele não sabe como é que é Trentino Ele também não sabe como é que é Trentino Ele sabe que é em silêncio, tá? Não foi engraçado assim Só caiu, só caiu, gente Aí, comenta aí no vídeo quantas vezes vocês riem Você repete tudo o que eu falo É, mas você me copia Se eu não tivesse falado nada, você ia ficar quieto Claire, de que lado ele está прыgando? Aba aí, facinho Não, 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 não Eu disse que ele ia virar Olha, ele correndo, correndo Olha o outro no sofá Olha, gente, ainda não ri Tá não, eu não ri Você que riu Não ri assim Não ri, não Ah, não dá pra fazer com o dia da coisa Faz assim comigo, gente Morri Morri Olha o bebezinho Olha o bebezinho Oh, não Oh, não Yeah, horsey, go Vai, calma aí Ai, gente, essa foi engraçada Para, mano Tanto faz Eu já perdi minha vida, gente Tô com quatro Ah, vamos lá Se ele tá brincando Morri 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 Não tô Morri E aí E aí E aí E aí E aí Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gente, esse foi muito engraçado Não, fala a verdade Tá assim as mãos E ele ainda fica E aí E aí E aí E aí Olha o outro Nossa Caiu Não Não Nossa, o outro deu mortal, gente Se prendeu, velho Ai, o outro E aí E aí Ele caiu Não, gente Eu tô com duas Cozido já Tô com muita Gente, isso é engraçado Mas eu não vi o outro O que você queria fazer? O que você está fazendo? A menina ficou presa Abraço Abraço Desculpe, posso entrar? Abra a porta Oi Eu vou pegar você Ah, já vi esse Bate a cabeça Ah, esse daí eu não vi Ah não Gente, eu quase vi esse Oh, vamos voltar Vamos voltar Ah Pera Ele gritou Ah Daí o menino Foi muito engraçado Pera, deixa eu ver de novo Pera aí gente, é só para Tá, tá Não tem graça O que vai acontecer? Não escreve nisso Bom dia Ah, já vi que tá na cara do menino Ah Mas daí eu nunca vi Quebra É burro mas Olha outro, olha outro Pedal Ih Olha outro, olha outro Fazer karate né menino Eu vou girar até morrer Tô batendo Tô batendo Ó Ó Tô batendo Mega aqui Olha outro patinho Eu sei patinar Ó Ó A gente vai tentar acabar esse vídeo Ganhando Sem perder nenhuma vida Ai Parabéns Parabéns, você chegou ao final do vídeo E aí, como é que foi? Você ganhou? Você perdeu? Deixa nos comentários Não vale mentir hein Não esqueça de visitar nossas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo e nos comentários E o mais importante, deixe seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal E antes de você sair, não sai não Entra nesse vídeo que tá aparecendo aqui